e nesse vídeo vamos aprender a plantar semente de rosa do deserto com espinho é isso mesmo no vídeo anterior eu falei que eu ia plantar 200 sementes de rosa do deserto com espinho então o procedimento praticamente é o mesmo tá gente a bandeja de germinação com 20 furo pra mim tá plantando vamos colocar substrato a semente de rosa do deserto com espinho gente não é muito diferente das rosas do deserto tradicional não na aparência ela é bem diferente mas na germinação é a mesma coisa o mesmo processo eu germino elas substrato portalista do mesmo jeito vale lembrar que as sementes que eu plantei anterior aí no vídeo foi as mesmas sementes das que eu vendi tá gente eu separei um lote eu não tenho semente disponível pra venda tá as que tinha eu vendi eu separei um pouco pra me plantar pra no futuro eu mostrar o resultado da germinação e da floração pra vocês a mesma sementes que eu vendi essa mesma sementes que eu tô colocando pra germinar tô plantando a mesma coisa coloquei substrato demais aqui vou tirar mais um pouco exagerei aqui no substrato normal acontece isso acontece olha só mesma coisa do vídeo anterior agora eu vou tirar as sementes pra vocês verem a aparência né clarei aqui um pouquinho aqui gente ó esse foca pra vocês verem essas aqui é semente de rosa do deserto com espinho como o pessoal chama né olha só então vamos plantar mais uma vez vou acelerar o vídeo pra não ficar um vídeo muito longo né é simples eu vou colocar em cada lugarzinho uma semente vou acelerar o vídeo já eu volto parando um pouquinho gente a germinação das rosas do deserto com espinho né vai lembrar que essas sementes aqui foram da minha das minhas polinização não foi sementes que eu comprei pela internet são semente fresca por esse motivo eu não coloquei de molho mas se vocês comprar semente pela internet que vocês não sabem a procedência quanto tempo tem aquelas sementes é bom vocês colocar mais ou menos de uma a duas horas num copo com água pra quebrar a dormência nesse caso aqui as minhas é porque foi semente fresca foi eu que fiz as polinização eu colhei tá bom então vamos continuar o vídeo tá bom e aí O que é isso? Pronto, finalizei, coloquei uma leve camada de substrato por cima. Agora vamos molhar, eu já tinha falo, é semente fresca, eu não coloco de molho, mas se você comprar pela internet e não sabe a procedência, o correto é você colocar de molho, tá? A mesma coisa, essas sementes eu não vou colocar para germinar diretamente no sol, tá gente? Na sombra. Tem que molhar bastante até a água começar a sair pela parte de baixo, essa bandeja é furada. Tem gente que pergunta, Cláudio, se essa bandeja aí tem furada, tá? Pronto, é assim que eu germino as sementes de rovo deserto com espinho, né? Essa foto que está aparecendo aí, gente, são as bebezinhas dessas plantas. Mas quando ela começar a germinar, eu mostro para vocês, aparentemente quando ela germina é igual a rovo deserto comum. Depois que ela vai crescendo com 40 dias, 50, 50 dias ou 60, pela aí, ela começa a sair uns espinhos bem molinhos. Mas durante a germinação, durante o crescimento, já está enganchando, durante o crescimento ela não cresce com espinho, tá? Ela só vai começar a nascer espinho com um certo tempo, mas não é um espinho que vai machucar ninguém, tá? O espinho dela só vai ficar um pouco duro quando a planta estiver aproximadamente 3 meses a 4 meses. Nesse período é normal, não faz medo mexer com as plantas. Muito obrigado mais uma vez, cada um de vocês que ficou até agora no final do vídeo. Peço para quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Se gostou, não esqueça de deixar o joinha e compartilhe o vídeo aí com um amigo, com um vizinho, sei lá. Se vocês ainda não viram como germinar semente de rovo deserto com espinho, aqui é um método muito fácil. Qualquer pessoa pode germinar. Lembrando, qualquer substrato para hortaliça serve, tá gente? Qualquer um, não importa a marca. Sendo substrato para hortaliça, para germinar sementes, perfeito. Fica todos com Deus. Fica todos com Deus.